Olá a todos do canal, que Deus os abençoe abundantemente sob a intercessão de Santa Terezinha do Menino Jesus. Novena de Santa Terezinha do Menino Jesus, nono dia, Santa Terezinha solidária aos incrédulos. Neste último dia da novena de Santa Terezinha, rezemos pelos que não creem, não esperam e não confiam em Deus. Oremos, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos agradeço por todas as graças com que enriqueceste a vida de vossa serva Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face nestes 24 anos que passou na Terra. E pelos méritos de tão querida Santinha, concedei-me a graça que ardentemente vos peço. fazer o pedido neste momento com muita fé, se for conforme a vossa Santíssima Vontade para a salvação de minha alma. Ajudai minha fé e minha esperança, Santa Terezinha, cumprindo mais uma vez vossa promessa de que ficareis no céu a fazer o bem na terra, permitindo que eu ganhe uma rosa em sinal de que eu alcançarei a graça pedido. Rezemos 24 vezes por cada ano de Santa Terezinha na Terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por mim e por todos os pecadores. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por mim e por todos os pecadores. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por mim e por todos os pecadores. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por mim e por todos os pecadores. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face Rogai por mim e por todos os pecadores, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face Rogai por mim e por todos os pecadores, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face Rogai por mim e por todos os pecadores, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face Rogai por mim e por todos os pecadores, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face Rogai por mim e por todos os pecadores, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face Rogai por mim e por todos os pecadores, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face Rogai por mim e por todos os pecadores, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face Rogai por mim e por todos os pecadores, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face Rogai por mim e por todos os pecadores, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face Rogai por mim e por todos os pecadores, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por mim e por todos os pecadores. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por mim e por todos os pecadores. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por mim e por todos os pecadores, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por mim e por todos os pecadores, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face Rogai por mim e por todos os pecadores, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face Rogai por mim e por todos os pecadores, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por mim e por todos os pecadores. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por mim e por todos os pecadores. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Terezinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por mim e por todos os pecadores. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Terezinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por mim e por todos os pecadores. Amém.